Música Camila Gang, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, eu tô louco pra gravar esse vídeo de Minecraft Tô doido mesmo, tô aqui já me segurando uns dois dias E hoje pessoal, eu tô sozinho, não tô aqui com o Mutano Digo, bigodão, estou pessoal aqui sozinho Só eu mesmo, olha só, boquinha mais famosa desse Brasil Tô sozinho como vocês podem ver Espero que o Mutano não me trolle hoje, né? Mas eu acho que não, ele não tá em casa a princípio Tá off no Discord, então estou sozinho O negócio é o seguinte, minha gang Hoje estou sozinho aqui começando mais um episódio de dupla survival Porque é hoje, é hoje que eu coloco as mãos no bigodão, pessoal Vocês estão ligados que ele tem uma base secreta, né? Que ele fica falando nos episódios Ah, minha base secreta, né? Minha base secreta, não sei o que, não sei o que lá E pessoal, terminando o episódio de sexta Que a gente fez a farm de villager Que tá lá no fundo Vamos dar uma passadinha lá Terminando a gravação, pessoal Ele falou pra mim bem assim Vou ir pra casa Só que ele não desconectou Ele foi voando, pessoal Pra aquela direção lá, ó Pra aquela direção E eu comecei a voar atrás dele, pessoal Só que daí ele viu Que eu tava voando atrás dele, né? E aí ele acabou quitando do jogo e tal E manos, eu juro pra vocês, pessoal Eu juro pra vocês que ele quitou do jogo E quase que eu consegui descobrir onde que é a base dele Então eu tô achando que é pra lá Então hoje, eu nem sei se esse vídeo vai sair no canal Eu vou tentar descobrir hoje A base secreta do bigodão Então deixa o likeão aí pra fortalecer, pessoal Conto com vocês Show de likes Que hoje vai ser um episódio bem diferente aqui de Minecraft, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês Olha que massa, manos Já tem três villagers Três aldeões, né? Eu acho que eu posso chamar dessa forma aldeão, né? Tem três villagers Olha que massa, galera Nossa farm aqui tem a todo vapor Vocês sabem que eu não sou a melhor pessoa pra construir farm e tal Eu não manjo muito de farm Tô aprendendo um pouco com as dicas de vocês e tudo mais Olha só que legal, pessoal Esses dois villagers aqui, ó Que são fazendeiros, né? Eles ficam se reproduzindo E aí o filhote cai aqui nessa passagem E depois eles vão crescer e tudo mais A gente pode trocar os itens, né? Dos villagers Por muitas coisas E olha só Eles ficam aqui plantando, pessoal Que massa Tá funcionando muito bem, então, pessoal Muito bem a nossa farm de villagers E enfim, pessoal Lembrando que toda segunda, quarta e sexta Tem episódio de dupla survival aqui no meu canal Às duas e meia da tarde Então, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo do canal Se inscrevam Deixem muitos likes E, pessoal O bigotão Vai sofrer nas minhas mãos Enfim, pessoal Vamos nessa, então Eu tô com alguns Eu acho que vou fazer mais foguete, pessoal Hoje eu vou fazer tipo um episódio de exploração, tá ligado? Exploração solo mesmo Mano, eu acho que vai tá longe, mano Eu acho que é perto, tá ligado? Ele falou Eu vou pra casa E foi pra aquela direção Mais ou menos ali, pessoal Eu comecei a seguir o bigodão Eu segui, 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 segui ele Eu gastei muito foguete, pessoal Só que ele viu, tá ligado, mano? Depois eu vou ver se eu consigo pegar essa gravação aí Que aí eu ia botar pra gravar, né? Eu tipo perseguindo Eles vão emendar um outro episódio Mas enfim, pessoal Se eu achar a base do mutano Do bigodão, né, galera? Porque ele se transformou agora no bigodão Eu vou trollar muito ele Vou trollar muito, 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 muito Tá, aqui tem pólvora Eu vou fazer um pouco de... Aqui tem mais É, ok Essas pólvoras aqui já estão de boa Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vem aqui na nossa mob trap Nossa, nossa farm aqui tá todo vapor, hein, rapaziada? Naquele pique Minha espada também de nederito Ah, peguei a encheada do bigodão de nederito também Ah, droppou até a aranha aqui, ó Mas a aranha, ela fica... Ela fica subindo e tal Aqui, ó Ah, moleque Nossa farm aqui tá zica Ó, aqui já veio mais pólvora também Ótimo, pessoal Eu vou pegar um pouco dessa pólvora aqui E vou fazer um pouco... Mais um pouco de foguete pra mim, rapaziada Bom, gente Já fiz um pouquinho de foguete ali Vou tentar não gastar tanto Ah, eu tenho que levar uma cama também junto comigo E deixa eu só mostrar aqui pra vocês Aonde que era a base secreta dele Pra quem não sabe também Pra quem tá perdido É o Mutano Que agora é o bigodão, né Que é meu amigo misterioso Aqui do Minecraft Ele joga comigo, né Que faz uma zoeira comigo aqui nos episódios É... Espero que ele continue um tempo jogando comigo ainda Espero que o bigodão não me abandone E se o bigodão me abandonar um dia Eu vou continuar mesmo sozinho aqui Eu sei que vocês gostam Mas não, o bigodão... Acho que ele não vai me abandonar não, galera Espero que ele não me abandone nunca E... Ele tá criando umas bases secretas, pessoal Tipo assim, só pra me aloprar mesmo, tá ligado? E eu fico muito pistola, mano Que ele pega o nosso recurso Esconde, ó Aqui... Vocês viram que eu explodi tudo, pessoal Olha só Olha a explosão aqui, ó Foi isso que eu fiz quando achei a base secreta dele Mas... Eu não sei se eu vou achar também, mano Eu não sei Olha só, mano Olha só Aqui tudo apagado, ó Pedra... Ainda tem alguns trens aqui, ó Tem areia Madeira pra caramba, velho Carvão pra caramba ainda, velho Meu, dá pra fazer uma construção sinistra aqui, pessoal Ó Ele já foi tomar as ligações aqui e tudo mais Até essa linha de encantamento O bicho é esperto, mano É esperto Tá, agora eu tô... Vou colocar uns vidros aqui pra subir Vou pegar aquelas madeiras lá, pessoal Vou levar junto a nossa... Nossa exploração, rapaz Eu vou levar uma madeirinha aqui E tenho que levar uma cama também, rapaziada Uma cama Ah, mano Eu acho que eu não vou gastar foguetinho, não Aqui a gente tá perto de casa Eu vou ir... Vou ir caminhando mesmo, pessoal Olha a nossa mob trap lá no fundo, lá, ó Aquele castelão lá em cima No topo Ficou muito chave, pessoal Em cima da mob trap Ficou muito legal mesmo Esquece Então eu vou ir caminhando Pra economizar um pouquinho de foguetinho, pessoal Nossa, a noite fica muito bonito, mano O nosso mundo, galera Nossa, é muito... Olha essa água... A luz refletindo aqui na água, mano Isso daqui é... É sensacional, brother É sensacional Entrada proibida Only profissa Apenas pessoas profissas Ok, galera Eu vou dormir aqui Olha meus papagaio aqui, ó Bigodão, rapaziada Ele não vale nada Não vale nada Ele matou meu papagaio Matou um monte de... Meus cachorros também Ele matou Eu vou me vingar dele, rapaziada Eu vou me vingar dele Bom, galera Vamos começar, então Ah, eu tenho que fazer um barquinho também, rapaz Deixa eu fazer um barquinho aqui Eu acho que eu vou começar... Eu fui voando mesmo, ó Lipombra Eu fui... Safi Minha asinha tá top Ah, pra pegar minha cama Nossa, tô muito burro Tô esquecendo... Tô esquecendo das coisas, mano Marquei a spawn ali E peguei essa cama aqui Beleza Agora tá suave Olha isso daqui, brother Eita Tem uma lhama querendo subir aqui Que massa, rapaziada Tanto de ovelha Tanto de ovelha que tem aqui, ó Vixe Bom, galera Foi mais ou menos pra essas bandas Que ele foi, tá ligado, mano? Mas eu não sei se tem que... Eu acho que a base dele, pessoal Deve tá perto Deve tá perto do... Do nosso spawn, eu acho, rapaziada Eu acho que deve tá perto Mano, eu sou muito louco, véi Não vou achar nunca, véi Nossa, ele tá dentro de uma caverna Se bem que ele falou pra mim Alguma coisa de Mob Trap Não tinha falado, mas... No vídeo da Mob Trap Ele falou pra mim Ah, na minha Mob Trap Não sei o que Não sei o que lá Olha o monte de cavalo que tem aqui, ó Falando nisso Eu vi que muita gente comentou Deixem dicas, pessoal Dicas de episódios Ideias A gente já fez mais de 100 episódios De Minecraft Então, às vezes Eu não tenho muita ideia Do que produzir pra vocês Então é muito importante Vocês aí Deixarem ideias Dicas de episódios Beleza, pessoal? Pra gente continuar Nossa série Monstra Boladona 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 Não, aqui não vai tá nunca Aqui, véi Véi Opa Ah, não Lá Só uma Negócio vermelho Bicho Eu tinha seguido ele Mais ou menos Por essas bandas Aqui, véi Tá, qualquer coisa Volto pra casa Pegar mais foguete Eu vim por aqui, ó Eu vim nesse caminho Aqui, rapaziada Eu vou até voltar Pra casa E tentar Seguir a linha De novo, mano Ah, aqui é só uma Aqui é só uma Pirâmide Hum Aqui, só uma Pirâmide normal Vamos fazer o seguinte, ó Não vai, né? Eu explodi Quantas pirâmides Já explodi Já, véi Esquece Aqui tem esmeralda Ah, esmeralda é bom, mano Ai Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas que tipo de pessoa Que faz um bagulho desse, mano? Cadê os itens? Quebrou tudo, véi Não, é Ai, mano Toda vez que eu vou trolar o bigodão Me dá ruim, mano Velho Eu podia ter pego essas TNTs, mano Pra trolar ele, bicho Ai, mano Que raiva Agora eu tenho que achar uma outra pirâmide, mano Pegar TNT, véi Eu quero ver, mano Eu quero ver, velho Ele nunca vai me mostrar essa base dele, véi Ai, caramba, véi Ó, a gente tava mais ou menos aqui, ó Aí ele foi voando, rapaz Ele foi voando mais ou menos pra lá, ó Pra trás daquela montanha Eu tô com um pouco foguete, brother Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer, pode crer Olha, tem uns lobos aqui, mano Foi mais ou menos aqui assim que eu tinha parado aquela vez, eu acho Brother, eu acho que vai ser muito impossível, véi Que... Calma Calma aí Calma aí Calma aí Não, aqui não vai ter nada de secreto, não, né Olha que legal Tem feno Mano, que vilinha top essa daqui, pessoal Mais uns villagers Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Nossa, que lugar bonito, mano Que lugar bonito esse daqui, mano Pra fazer uma construção aqui, alguma coisa O que tem aqui de bom? Ó Os villagersitos Quero roubar, mano Quero pegar emprestado uns itens aqui, mano Cadê os itens, mano? Aqui geralmente tem coisa boa Olha o gato, mano Parece a minha gatinha, mano Saudade da minha gatinha, pessoal Saudade da minha gatinha, infelizmente Se foi, rapaziada Aqui tem bússola Ok, vou levar uma bússola Pão Ah, isso aqui é bom, mano Isso daqui é bom Deixa eu limpar aqui Cheio de tranqueira, mano É, nosso mundo aqui Ah, galera Eu tô com a ideia também de construir um barco Não posta muito spawner também, né Pra vocês Ai, galera Eu tô na merda, véi Mano, eu tô sem Eu tô sem Sem foguetinho Eu tenho que voltar pra casa Eu tô na bosta, véi Eu vim nessa direção, mais ou menos Botar a pela Pra eu pegar Eu vou colocar umas tochas aqui Pra eu saber que Que eu já vim pra cá, mano Com a shader de noite Não dá pra ver nada Galera Eu fiz a seguinte pergunta Pro Pro bigodão Quando a gente terminou De gravar o O episódio lá Da farm dos villagers Episódio de sexta Quando eu comecei a seguir Ele desconectou Ai eu perguntei Se tava perto Ai ele falou sim Tá ligado? Ele falou sim Tá perto Só que Provavelmente ele Vai me mostrar Mas mais Mais pra frente Tá ligado? Mas eu quero, mano Eu quero, tipo Passar na frente dele Fazer um episódio Tipo assim Ele vai ficar de cara Quando eu ver no canal O episódio Eu atrás Do Da Da base dele, mano Olha que legal Aqui tem slime, pessoal Eu preciso de slime Pra fazer uma farm De bambu, velho Vou fazer uma farm De bambu Daqui a alguns dias Vem aqui, slime Só que não Precisa de muito slime, rapaziada Muito slime Muito slime Aqui, ó Boa Peguei quatro slimes Pô, sai daí Ô, bicharada Boa Slime geralmente fica nessa Região assim do Pântano, né? Caramba, mano Cozinha o peitoral, velho Os bichos estão me comendo Aqui, velho Hum, granola O bazafio Pô, tem mais slime Aqui, velho Nossa, slime de noite Cria mais, velho Pô, vou pegar bastante slime, mano Tem como fazer uma farm De slime, mano Eu precisava muito De slime Pra fazer uma farm De bambu Eu não quero dormir ainda, pessoal Que senão eu vou Eu vou perder O spawn, mano Se eu morrer Por acaso eu volto lá pra casa Tá ligado, mano? Se eu dormir aqui Eu vou dar seu osso Vou me perder, mano Eu só segui em linha reta Eu meio que vim em linha reta, mano Eu vou colocar a mão, velho Eu vou colocar a mão nesse bigodão Mano, não sei Eu já caminhei 10 séculos, velho Acho que daqui a pouco Eu vou me matar, fio Vou voltar pra cama lá do... Ah, não Aqui já... Ah, já tá chegando já Boa, tá chegando Aqui já é o bioma das flores já, pessoal Tá doido, mano Opa Opa Ah, não Essa aqui é a casa do bigodjones Voltei Consegui voltar, rapaziada Consegui voltar, hein Aqui eu acho que eu estou em trinqueira velha, né Ah, nossa, mano Lembra que eu tinha trollado ele, rapaziada? Vocês se lembram? Eu pensei que... Que eu ia cair no bait Ok, galera Cheguei na... Cheguei na minha casa de volta Eu até amanheceu Fiquei a noite toda Tendo que voltar caminhando, brother Não, não Não desisti não, pessoal Vou ficar aqui um tempão, mano Hoje eu tirei um dia só pra Tentar achar a base dele, fio E lá vamos nós Mano Olha o tanto de creeper Que tem na nossa mob trap Olha isso Mano, tá Lotado Tá lotado esse trem aqui, mano Já consegui fazer os foguetinhos, rapaziada O pack de 3 Deu 27 ao total E lá vamos nós Viajar mais um poquito Mano Velho Se não der bom, galera Sabe o que eu vou fazer nesse episódio? Eu tô aqui há quase uma hora já Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer um canil E vou pegar uns cachorros, beleza? Vou fazer um canil Bem moderno aí Caso não dê certo, ok? E vamos continuar Viajando, pessoal Eu quero liberar toda essa área aqui Você pode ver que pra lá, ó O mapa já meio que tá liberado Porque eu vim Eu vim dali, né? A casa do bigodão tá ali, inclusive Só que Pra lá eu já fui, mano Eu vou tentar limpar toda essa área aqui, rapaziada Eu vou tentar voar Voar, 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 voar Pra tentar encontrar essa Base dele aí Mano, eu tô achando aqui Tipo assim, velho Ele fez alguma construção Tipo Muito gigante, velho Porque Envolve mob trap Não sei o que lá Não Aqui tá muito longe já, rapaziada Aqui tá muito longe já, brother Não era Eu não tinha andado Eu tinha andado mais ou menos por essa linha, rapaziada Seguindo ele E ele falou que tava bem perto Eu acho que vai dar ruim esse episódio, mano Eu acho que vai dar ruim esse episódio Que, 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 que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mentira. Não. Não, nem a pau. Nem a pau. O que que é isso? Mano, tava muito no alto, galera, muito no alto. Galera, essa daqui é a casa do bigodão? Mentira, velho. Mentira. Mano do céu, rapaziada. Mano, eu tô, velho, eu tô, mano, eu tô quase tremendo aqui, rapaziada. Mano, o que que ele tá pegando fogo? Ah, não, uma fogueira que tem ali. Gente, ele tem uma sala. Mano, essa casa tá muito bem feita, velho. Mano, ele fez... A casa tá flutuando, mano. Jardim, ali, de cima, aparece muito na nossa casa. Lá do bioma antigo, velho. Muito, 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 muito mesmo. Muito na nossa casa do bioma antigo. Ué. Portinha automática. Ah, tem um, tem um negócio. Ah, ok, tem a pedra ali. Caraca, mané. O que tem aqui? Barril? Mano. Que que é isso? Não. Não, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Mano, olha isso. Mascote Lipão? Lipão Gamer? O Mutano colocou uma plaquinha... Colocou um quadro de esqueleto e falou que eu sou o esqueleto. Tem uma foto minha na casa dele. Não, ele me ama. Com certeza ele me ama, mano. Ele tem uma foto minha na casa dele. Ele me ama. Mascote Lipão. Sabe porque o cara é magrinho, tem um esqueleto? Que? Que que é isso daqui, mano? Caraca, que massa, velho. Mano, como que faz isso, velho? Eu nunca tinha feito... É tipo um... Um manequim. É um manequim isso daqui, velho. Dá pra pegar a roupa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a asa. Aqui. Caraca, que massa. Que top, velho. Como que faz isso, mano? Depois eu tenho que vir com ele. Caraca, nem a pau, mano. O que que tem aqui? Caraca de diamante. Vou roubar tudo pra pegar tudo pra mim. Aqui não tem mais nada. Ops, cansei foguete. Nem a pau, mano. Ele tem uma base secreta. Que? Não, eu não tô botando fé, rapaziada. Eu não tô botando fé nisso daqui. Lipão gamer e um esqueleto. Não, rapaziada, rapaziada. Isso aqui tá muito mal contado, mano. Ele me ama, mano. É esqueleto. Me respeita, bigodão. Me respeita, velho. Me respeita. Tá, mas deixa eu ver aqui embaixo, mano. Tá, não é possível que eu não tenha nada aqui. Só tenha isso na casa dele, velho. Não é possível. Caraca, igualzinho a nossa Moby Trap, velho. É meu? A mulher é meu? Pólvora é meu? É meu, é meu? Caramba. Ah, mas a dele é um pouco diferente, pô. Os funil aparecem mais. Ah, a dele tá mais top que a nossa, pô. Nem a pau, galera. Deixa eu ver como que faz pra eu voltar pra casa. É mais ou menos naquela direção ali, ó. Ele tava indo pra essa base dele mesmo, pô. Ele queria guardar os itens. Último episódio. Deixa eu ver o que eu vou farmar aqui. Pegar um pouco de XP. Aqui o XP fica mais fácil do que a nossa... Nossa base. Caramba, velho. Tem um portal do Nether ali em cima também. É essa aqui que a casinha dele tem um... E tem um... Uma Moby Trap. Embaixo. Mano, que negócio sensacional que ele fez, velho. Tem água. Mano, essa casa tá mais decorada do que a nossa casa, velho. Pra isso daqui ele tem tempo. Ah, mas ele me paga. Ah, mas ele me paga. Ó, mano. Olha isso daqui, velho. Olha a visão dele quando ele tá dormindo, ó. Ele me ama, galera. Eu cheguei nessa conclusão. Tem a foto de um esqueleto e o nome do esqueleto... O nome do quadro é Lipongamer. Hum, é mole? Minha palmascote, Lipongamer aqui, ó. Esqueleto, minha resp... Mano. Não, velho. Mano do céu, velho. Eu tenho isso que ele vai assistir o episódio, mano. Eu queria explodir tudo isso daqui, mas não vou explodir, mano. Sei lá, mano. Alguma coisa assim, tipo... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Mano, eu vou ter que... Alguma coisa eu vou ter... Eu tenho que fazer. Eu vou pegar a TNT e vou colocar um baúzinho com uma TNT aqui. Só com a plaquinha assim, tipo, bem assim. Lipão esteve aqui. E é um baú. Ele vai abrir e... Bum! Vai explodir. Só um pouquinho, tá ligado, mano? Só um pouquinho... Só pra ele ficar esperto. Só pra ele saber que eu tô ligado da... Do... Dos esquemas dele. Vamos dormir aqui, rapaziada? Eu quero ver melhor essa casa dele. Não, mano. Eu vou tirar uma foto desse trem aqui, mano. Não, eu não tô botando fé, velho. Eu vou... Mano, eu vou tirar uma foto aqui com o meu celular, velho. Eu acho que eu vou postar até no Instagram. Me sigo no Instagram lá, rapaziada. Mano, não, não. Não tô botando fé, velho. Não tô botando fé. É só isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ai. Não vou entrar no portal do Nether agora não, velho. Tá, tem que voltar pra lá. Eu quero, mano, saber voltar pra casa, fiô. Dois mil anos depois. Galera, tô de volta, hein. Cheguei na casa dele. Eu peguei dinamite e também peguei baú com armadilha. Mano, tá muito, muito, muito perto da nossa casa. Muito perto mesmo. Velho, esse daqui... Ele tá me zoando, galera. Ele tá me chamando de esqueleto, velho. Tá fazendo bullying comigo, mano, bigodão. Olha a perninha, mano. Mano, suporte pra armadura aqui. Mas dá pra gente fazer uma sala de armadura, velho. Isso aqui ia ser animal uma sala de armadura, velho. É... Eu nem sei como que faz esse suporte aqui, mano. Caramba, mano. Que salinha bem feita. Mano, eu não sei onde que eu deixo, velho. Eu tenho isso que aqui embaixo tem mob, tá ligado? Aqui embaixo. Então se eu explodir vai... Nossa, nossa, se eu... É, mano, eu acho que eu vou deixar bem aqui, ó. Ele não vai ter outra saída. Eu vou deixar, sei lá. É, dá pra deixar aqui, tipo, o baú. Aí ele vai explodir tudo. Vai, vai... Mano, vai entrar na... Vai entrar na mob trap. Meu Deus, já é aqui a mob trap. O tanto de mob que tem ali, velho. O tanto de mob que tem ali, velho. Ai! Ai, não, 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 não. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Calma. Calma, quase que eu caio... Quase que eu... Mano, toda vez que eu vou trollar o... O bigodão, mano, é o que me saiu mal. Tem a pedra aqui, ó. Eu acho que assim se ele abre... Ai, caraca Se ele abre o baú aqui Já vai explodir tudo já, rapaziada E vai zoar A mob trap dele, tá ligado, ó Aí ele vai entrar, ó Aqui, aqui deu ruim Aqui eu perdi a pedra, mano Boa, mano, se eu abrir esse baú Explode, se eu abrir o baú Explode, mano, se eu abrir o baú Explode, eu acho que eu vou fazer o seguinte Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou pegar uma pedra... Boa, aqui, ó Eu quebro e substituo Isso daqui, porque isso aqui me lembra muito Deserto, tá ligado, dinamite e tal Ele não vai se dar conta, ele não vai dar conta Galera, eu vou... Vamos ver a reação dele No próximo episódio, ele vai falar alguma coisa Pra mim, ele vai entrar aqui em off, galera Qualquer coisa, ver esse baú, eu nem vou colocar uma plaquinha Tipo, Lipão esteve aqui, senão ele vai saber Só vou deixar esse baú e vai explodir tudo Ele vai ficar sem entender é nada, pessoal Só pra dar uma pista Também não vou quebrar tudo isso daqui não Que dá dó, né Nossa, casinha toda de quartzo, mano Olha que casinha bonita que ele fez, véi Mano, isso aqui tá muito profissa, velho Muito profissa mesmo Bom, galera Espero que vocês gostem Deixa o like, porque esse episódio aqui deu trabalho, hein Deu trabalho demais Esse episódio aqui de... De Minecraft Eu não posso abrir esse baú, senão vai explodir tudo Se ele abriu o baú, mano Ai, que susto Já ativa a TNT, mano Já ativa a TNT e tchacabum, tchacalá, véi Acho que podia ter tachado mais TNT, mas assim tá bom Ele não vai desmanchar tudo isso daqui também, né, véi Não vai desmanchar tudo não, né Olha isso daqui, rapaziada Olha a casinha dele, mano Caraca, bicho Olha isso, mano Gente Sensacional, véi A casinha que ele fez, mano Tem vidro ali, janela ali no quarto, mano Caraca, mano Cara, é o bichão mesmo, hein, doido É o bichão mesmo, hein, doido Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Ai, quebrei tudo Finalizar aqui esse episódio Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Agora eu vou dar o pé E vamos ver o que ele fala pra mim no próximo episódio Quando ele explodir tudo isso daí, né Eu nem vou falar que eu vim aqui Mas ele vai ver no vídeo, né Só que a gente vai gravar antes De eu postar esse vídeo pra vocês É... Mano, ele vai ficar de cara, mano Eu nem vou falar nada, véi Eu vou nem falar nada Vamos só ver E é isso, pessoal Tamo junto Um abração aqui do Mano Lipão Deixa o joinha pra fortalecer Até o próximo vídeo Fui, tchau Tchau